Olá alunos, tudo bom? Aqui é o professor Danilo. Eu vou mostrar para vocês como enviar as atividades de artes pelo celular. Estou aqui no Google Sala de Aula. Vou entrar aqui em uma turma aleatória, selecionar aqui o sexto A. Vou aqui embaixo em atividades. Nesta tela aqui vou procurar atividade de artes. Tem uma atividade de artes aqui chamada A Linha. Vou clicar nela, vou abrir a atividade, vai aparecer assim. E você vai clicar aqui no anexo Educação Artística, dois pontos, linha. Clicou na atividade, você vai clicar em Ver Formulário Publicado. O que vai acontecer? Vai abrir uma tela nova, a tela da atividade. Vocês vão preencher todos os campos. Campo Data, seu nome, coloca lá. Danilo Lindo. Vou informar a turma. Depois eu vou clicar no botão Próxima. Vou para a tela do conteúdo. Lembre-se, aqui está dizendo, leia e copie o texto no caderno de artes. Então, você vai ler com atenção e vai copiar esse texto aqui no caderno de artes. Certo? Após copiar no caderno de artes, vocês irão para a atividade. Vamos clicar em Próximo. Vai abrir essa tela aqui. Aqui, nessa tela, tem dois exemplos, né? Tem dois exemplos de desenhos utilizando linha. A linha poligonal ou quebrada e a linha sinuosa ou ondulada. Essa atividade aqui, esse exemplo, você não precisa copiar no caderno. Certo? Está escrito lá em cima, ó. Nesta seção, vírgula, não precisa copiar. É só para vocês observarem o exemplo e aprender a como fazer a atividade, que vai vir na próxima tela. Então, aí embaixo, vocês vão clicar em Próxima. E aí, vocês vão para a tela de exercício, né? Nessa tela de exercício, o que vocês vão fazer? Seguindo os exemplos vistos nesta atividade e replicado aqui embaixo, faça dois desenhos. Um utilizando a linha poligonal ou quebrada e o outro da linha sinuoso ou ondulada. Caso tenha dificuldade de criar o seu desenho, copie os desenhos das figuras abaixo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão escrever o enunciado, a pergunta, e depois irá produzir o desenho. Um desenho utilizando a linha poligonal e um desenho criando, mostrando, né? Criando uma linha sinuosa. Essas atividades vocês irão fazer no caderno. Após terminar de fazer essa atividade, olha o que vocês irão fazer. Vocês irão tirar uma foto, pegarão o celular, posicionarão em cima da atividade, tirarão uma foto da atividade. Aí vocês virão aqui embaixo, ó. Envie as fotos dos exercícios aqui. Vocês clicarão em adicionar arquivo. Quando vocês clicarem aqui em adicionar arquivo, abrirá a tela, o álbum de fotografia do seu celular. Você vai carregar a foto e depois que vocês carregarem a foto, vocês clicarão no botão enviar. Ao clicar em enviar, eu receberei a sua atividade. Então é simples, é fácil. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Tá ok? Beleza? Falou? Até mais!